Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje a gente vai aprender como criar esse efeito aqui, onde eu deixei apenas a família aqui colorida e o restante da imagem toda em preto e branco. Eu me baseei nesse tutorial aqui do Tutorais Photoshop que eu acabei de recuperar e como vocês sabem eu estou recuperando todos os tutoriais lá do Tutorais Photoshop porque eu perdi todas as imagens e os tutoriais lá no Tutorais Photoshop estão com todos os comandos em inglês, então eu estou aproveitando e refazendo alguns deles utilizando o Photoshop em português, então se você estiver utilizando o Photoshop em português você pode acompanhar aqui pelo vídeo e se estiver utilizando o Photoshop em inglês você pode acompanhar lá pelo Tutorais Photoshop. Para você acessar lá o tutorial do Tutorais Photoshop é só clicar no link que está na descrição do vídeo e aqui se você quiser utilizar a mesma imagem que eu estou utilizando no vídeo é só clicar no link que tem aí na descrição do vídeo também. Então eu vou mostrar aqui para vocês o painel de camadas. Isso aqui ó, fiz duas camadas extras e aí cheguei nesse resultado aqui. Então é um efeito super simples aí de fazer. Vou deletar para a gente começar do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essa camada aqui. Para duplicar a camada a gente vai pressionar Ctrl J ou Command J aí no Mac. E se você não encontrar esse painel aqui de camadas ó, o ícone na barra lateral é esse aqui. Clicou ele abre. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui é só entrar aqui em janela e depois clicar em camadas. E aí você vai abrir aqui o painel de camadas. E aí com a com a camada aqui selecionada o que a gente vai fazer é selecionar o elemento que a gente quer editar. Que na verdade a gente quer fazer com que a cor permaneça. Então nesse caso aqui é essa família. Então eu vou selecionar essa família. Eu vou selecionar aqui qualquer ferramenta aqui da família da seleção rápida ou varinha mágica. Clicando aqui. Não tem importância. Pode ser qualquer uma das duas. Fazendo isso a gente vai acionar dois botões aqui em cima. Então a gente tem esse botão aqui selecionar assunto. Vou clicar nele. E aí eu deixo que a inteligência artificial do Photoshop aí da Adobe né. O Sensei trabalhe em cima da imagem para selecionar o assunto da imagem. Então ele vai entender que a família aqui é o assunto da imagem. Já criou a seleção aqui para mim. E aí eu ainda estou com a ferramenta aqui de seleção rápida selecionada. Eu só vou dar uma melhoradinha aqui nessa seleção. Não vou fazer nada muito complexo não. Porque eu acho que aqui para o vídeo o que vale mais é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Para vocês entenderem como que eu estou trabalhando em cima dessa imagem. Aqui ele está. Eu vou deixar o Shift pressionado para adicionar essa parte aqui na minha seleção. Aqui como ele vazou eu deixo o Alt pressionado. Então eu passo aqui ó para remover essa partezinha aqui que eu não quero. E aí eu vou trabalhando essas outras áreas aqui. Como vocês podem ver ele faz a seleção para gente mas não é uma coisa realmente perfeita né. Então aí você tem que trabalhar nos detalhes. Aqui eu vou deixar assim mesmo. Vou adicionar mais essa parte aqui que ficou faltando. E para mim aqui já está bom. Como exemplo aqui já está interessante. Ele fez a seleção aqui em cima da família. E aí o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui no ícone de criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. E aí eu tenho uma opção chamada misturador de canais. Outro caminho também que a gente pode adicionar aqui o misturador de canais é entrando aqui em camada. Nova camada de ajuste. E aí a gente escolhe a opção misturador de canais. Cliquei aqui. Vou clicar em OK. E aí aqui ele criou uma máscara para a gente como vocês podem ver. E aqui em cima em pré definição a gente vai clicar e a gente pode escolher as opções aqui preto e branco infravermelho. Pode escolher preto e branco com filtro azul. E como vocês podem ver o que ele fez aqui. Eu vou fechar esse painel de propriedades. Como vocês podem ver ele deixou a família em preto e branco e o restante da imagem colorida. Então a gente vai clicar aqui em cima da miniatura dessa máscara. E a gente pressiona CTRL I ou CMD I aí no Mac. A gente já alterou. Agora eu vou clicar duas vezes novamente em cima da miniatura dessa camada de ajuste do misturador de canais. E aí o que eu queria mostrar para vocês é que nesse menu drop down aqui de pré definição você tem vários efeitos diferentes que ele vai dar resultados diferentes também. Quanto mais você desce aqui mais claro fica o fundo. Então dependendo da imagem que você estiver utilizando é bom você visualizar aí com todas as opções possíveis para você conseguir um resultado legal. Outra coisa também é que você pode marcar aqui embaixo a opção monocromático aí mesmo você mesmo vai alterando aqui os valores para você deixar o fundo ou o restante da imagem que você esteja trabalhando do jeito que você quer. Caso você não queira usar pré definição. E aí no final sua imagem estará dessa maneira aqui. Agora eu tenho que mostrar para vocês o tutorial lá do Tutorials Photoshop porque por lá apesar de utilizar os mesmos recursos o tutorial ele ensina um caminho diferente. nesse caso aqui ele abriu a imagem do tutorial que é essa imagem aqui. Foi lá no Channel Mixer que é o misturador de canais. Clicou em OK para adicionar lá a camada de ajuste do misturador de canais. Ele fez a pré definição colocou o Output lá como Gray. A imagem ficou em preto e branco. E aí o que ele fez agora é ele 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 selecionou aqui a ferramenta brush né resetou as cores para preto e branco selecionou ali o brush que ele queria e depois ele passou na área que ele é queria retomar a cor ou seja em cima da modelo. E aí quando ele fez isso terminou de fazer é a somente a modelo ali tava colorida. E por que que eu tomei um outro caminho? Eu tomei esse outro caminho porque ele é muito mais rápido como vocês viram na versão que tá lá no tutorial é uma versão antiga do Photoshop então hoje em dia a gente já conta com outros recursos como esse selecionar assunto aqui que já resolve o nosso problema de uma maneira muito mais rápida. Então eu mostrei um segundo caminho caminho aqui um caminho alternativo novo nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham gostado do do efeito. Se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha comentem aí embaixo dizendo o que que vocês acharam e se você achar que esse tutorial aqui foi muito interessante não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal no ar trazendo novidades todos os dias. E se você não tiver escrito aqui no canal ainda clica no botãozinho vermelho para se inscrever não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima. E aí